Quem foi que pagou a merenda pra tu hoje? Custão, Custão E cadê teu pai? Tá ali, Alves O mau nome? É o Jordão Mas como é que tu disse? Papai? Pagavão E esse daqui quem é? Padrinho Padrinho E o Alves? E o Alves é o que teu? Ferreira Tá aí? Tá aí, Alves Tá aí, Alves Tá aí, Alves Eu quero que a minha mão cai tudo que eu quero Tá aí, Alves Tá aí, Alves Custão aí é o coração generoso Mas o Jordão, olha aí Acaba desenrolado Cuida Quer tomar sopinha hoje? Não, é É É show, papai Tamo junto misturado ao vivo pra todo o Brasil Bota quente É show, papai Tamo junto Cuida Figurito quilão aqui é só sucesso Só alegria É show, papai Tamo junto misturado ao vivo pra todo o Brasil É show